E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, aqui do canal Padial Jiu-Jitsu. O canal tá progredindo e tá progredindo a toque de lutador. Hoje aqui tem uma figura emblemática do vale-tudo do jiu-jitsu. Um cara que foi e é, osso duro, lá da turma do Bunny, Marcelo Tigre, cara. Olha o nome, só pelo nome já assusta. E pelo currículo, então, nem se fala. E pra ajudar, mais uma vez, Fábio Kiltacau, historiador, professor, do canal Uhu também, lá com Malibu. Fábio, dá um oi, dá um salve rápido aí e vamos direto pro Marcelo. Fala, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pelo convite do Sandro pra estar aqui falando hoje, como o Sandro já falou, um lutador que é da época do vale-tudo. Não é da época do MMA, não. Ele é da época do vale-tudo, realmente. Essa fase da luta, onde as lutas realmente tinham pouquíssimas regras. Bem-vindo aí, Marcelo Tigre. Obrigado por estar aí com a gente. Eu queria começar já perguntando pro Marcelo Tigre. Primeiro, de onde veio esse apelido? Quem que colocou esse apelido de Tigre, né? O Marcelo Tigre. E quando que ele começou aí nas artes marciais? Bem-vindo aí, Marcelo. É uma satisfação enorme falar com vocês. Parabéns aí pelo canal. E é uma honra demais. Eu já estou acompanhando vocês. Eu já estou virando fã de carteirinha aí de vocês. Inclusive do Padial, que está fazendo um desaparalho excepcional. De imediato, como começou esse nome, Marcelo Tigre? Antes, como o meu professor, mestre Bani Cavalcanti, já vem seguindo essa linhagem da família Grace. Então, como você bem-frisou, é o vale-tudo. Então, o vale-tudo tinha aqueles desafios. E antes, meu nome não era Marcelo Tigre. Meu nome era Marcelo Alemão. E a pessoa não conseguia distinguir o que era o esporte para o lado do vale-tudo. E meu professor tinha uma certa dificuldade de conseguir patrocínio. Porque a gente queria mostrar que a melhor arte era o jiu-jitsu, como você já sabe. E a gente não conseguia, de tantas brigas, provando que a nossa arte era a melhor. Porque eu venho desde essa época mesmo acompanhando meu mestre. E onde tinha desafio, nós estávamos prontos para lutar. Então, meu professor começou a ter uma certa dificuldade de armar patrocínio para mim. E o Marcelo Tigre veio com a ideia dele. Por que o Tigre? Porque eu sou fã de carteirinha do Rock Balboa, Silvestre de Stallone, e tem o olho de tigre. Então, isso aí, pô. Então, mestre, vamos colocar Marcelo Tigre, já que esse alemão de tantas brigas não está tão bom assim. A gente não está conseguindo o lado do patrocínio. E ficou esse tigre pelo que no Rock 3, aquele sofrimento do Rock Balboa, que ele conhece o lado bom da vida, não de sofrimento, aquele lado bom. E ele perdeu o olho do tigre, que era voltar para as origens, se preparar novamente para pegar o seu título de campeão mundial. Então, é isso. Eu fiquei muito feliz e concordei com ele. A partir de hoje, seu nome é Marcelo Tigre, dos Estados Unidos, Marcelo Tiger. E como é que começou a luta? Marcelo, e quando você começou a luta aí? Quando foi? Eu comecei na luta hoje... Bem, na realidade, eu comecei, acredito eu, assim, puxando bem lá, 90, 91, mais ou menos. Quando eu comecei com 16 anos, e na época, até hoje, mas na época, era mais o Bunny Cavalcante, que tinha uma turma enorme, que acompanhava, que eram gladiadores. E na época, como eu sempre tinha uma tendência, eu sempre gostei de luta, da minha natureza, e eu ainda não tinha se identificado com nenhuma luta. Então, eu não tinha me identificado com nenhuma luta. E ficava vendo na TV, Bunny Cavalcante indo para o campeonato brasileiro no Rio de Janeiro, aqueles desafios da época que, às vezes, tinham as lutas em Natal, que já chegou a parar a eventos de Vale Tudo em Natal, porque eram sangrentas, sem arrodeiros. E isso me deixava, assim, muito feliz, assim, pô, um dia eu vou ser lutador. Aí eu tive a honra de conhecer o mestre, e ele me deu aquela oportunidade, e eu falei, ô mestre, não dá para continuar fazendo a luta, e sim, porque eu também preciso sobreviver. E ele, não, você vai ficar por aqui, vamos treinando, e a gente vê o que a gente faz. Eu lembro de uma cena de uma luta sua, que ela ficou assim, nunca mais saiu da minha cabeça essa cena. Eu não vou lembrar, eu queria que você me lembrasse disso aí. Você ganha a luta, você corre, sobe na cerca do queijo ali, do octógono, com a cara meio cheia de sangue, pega, lambe a mão assim, cheia de sangue. Quer dizer, uma cena que hoje provavelmente seria cortada aí de qualquer programa, mas essa cena ficou marcante, porque realmente era uma época praticamente quase que selvagem. Que luta que foi essa aí, Marcelo? Essa luta foi o Pentagon Combate, realizado pelo príncipe Abu Dhabi, Abdul Zayed, quem estava fazendo esse evento? A luta principal da noite era Renzo Grace e Eugênio Tadeu, que houve aquela pancadaria generalizada no octógono, apagadas as luzes do estádio, e Ricardo Moraes também lutou na mesma noite. Essa luta tem uma particularidade muito grande. Como fala Mestre Carlson Grace, como falava Mestre Carlson Grace, existia muita coisa envolvida, não era apenas uma luta. A pessoa que eu lutei na época, ele era o braço, era o melhor aluno do Bani Cavalcante. Ele era o cara mais assim, era o casca grossa lá da minha terra, Natal. Com essa, com essa, criou-se uma rivalidade muito grande, ele abandonou a academia, como você já conhece essas coisas do aluno creonte. E, além de abandonar a academia, não sigo em frente, desafiou o meu professor, e meu professor prontamente aceitou lutar. Mas eu falei, ô Mestre, me dá uma oportunidade, deixa eu lutar por você, deixa eu fazer essa luta. Deixa eu provar que eu estou pronto. Como é que eu faço para ganhar desse cara, já que você era o professor dele? E eu decidi aceitar essa luta. Como que era o nome dele, ô Marcelo, como que é o nome dele, do lutador? É o Jaume Ferreira, conhecido como Buda, que era o aluno do meu professor. Então, isso criou-se uma rivalidade muito grande, viu? Centenas de pessoas viajaram, foram para o Rio de Janeiro, em especial para essa luta. Então, e a luta não iria se realizar na época, eu estava começando ali pelo Rio de Janeiro. Tanto é que eu fui para lá só para servir de espalho para o Ricardo Moraes, que era muito grande, machucava muita gente, então eu fui como espalho. Mas o cara falou que ia invadir a academia do Carlos Gracie para sair no Vale Tudo comigo. Eu falei, ó, vamos jogar isso lá para o Penta, algum combate para mim, não tenho bolsa. Eu quero só saber, eu quero só saber de uma oportunidade para lutar, para honrar o nome do meu professor e da minha academia. Como é que foi a luta, Marcelo? Então, a luta, como o meu professor falou, olha, ele é um cara muito forte, mas ele tem um defeito. Na hora que você dá a primeira pancada, ele não vai conseguir, ele não vai segurar. Eu acreditei muito nisso. Então, no início, ele me jogou para baixo, eu fiquei ali na guarda apanhando, apanhando, tentando quebrei nariz, quebrei costela, sangue para todo lado e eu tranquilo. Eu falei, não, meu professor falou que ele vai dar uma amarelada aí quando ele tomar uma. Eu falei, vou esperar a minha oportunidade. Mas se você assistir a luta bem detalhadamente, eu estou falando para o pessoal que estava do lado gritando, eu falei, tenha calma que eu vou ganhar a luta. A luta está começando agora. Tem que ter uma chave de braço, que ele já era famoso ainda na tal de levantar o pessoal no armlock, ninguém encaixava armlock nele. Então, eu disse, não, é agora. Quando eu senti que ele tomou um soco ali no olho, que inchou, que aí eu vi que ele perdeu a base, foi uma oportunidade, como valer cotovelado em qualquer lugar. Então, eu já raspei, dei uma cotovelada na nuca e finalizei com um atalhão. Aí, onde veio o sangue, eu estava sangrando muito e eu sei a importância, eu sabia a importância, não só do Marcelo Tigre em si, aquela luta, para mim, estava sendo um divisor de águas. Eu sempre quis ser o número um. A minha trajetória é ser o número um. Tinha o melhor professor, mas o Buda, que era a linha de frente do meu mestre, eu falei, não, essa é a oportunidade da minha vida. Então, eu me emocionei muito, com a desquebrada, eu passava a mão no roxo, e lamia o sangue e falava que estava pronto. Foi só muita emoção de ter conseguido, né? Eu, com faixa azul e lutando com marrom, com preta, que ele foi com a academia do Mansu, mestre Mansu. Então, para mim, foi só emoção, não foi nada, só pergunta para mim, porque se eu estava bebendo seu sangue, eu falei, não, foi o que veio na cabeça. Emoção pura, né? Agora, eu estou vendo aqui, Marcelo, no ShareDog, que você tem aqui, registrado no ShareDog, que é um dos maiores sites aqui de luta, você tem aqui 13 vitórias e 3 derrotas aqui. Então, daria um total de 16 lutas, mas eu tenho certeza que você lutou muito mais, inclusive essa luta que você acabou de falar, do Pentagon, que foi em 97, 27 de setembro de 97, eu sei que você tem lutas anteriores, acho que o Sandro também tem aí algumas perguntas aí de lutas anteriores. Veja bem, como você acabou de falar, existe o antes e o depois, você não tem ideia, a dificuldade que foi para eu ligar esse telefone aqui, por mais que eu tenha uma equipe boa, mas a coisa tomou um caminho é claro, muito bom, mas eu não vivo atualizado e eu nunca lutei para cortar recordes, eu nunca lutei para, ah, eu fiz uma luta. Tem até lutadores que eles falsificam o ShareDog para dizer que tem 20, 30 lutas. Eu que eu tenho, o que eu lutei, eu tenho registrado, eu poderia mandar para lá, mas eu sei o que eu lutei, meus fãs que me acompanham sabe que eu fiz mais de 100 lutas, entendeu? Até hoje, nunca fui derrotado por ninguém, entendeu? Então, eu não vivo atualizado nessa parte, mas eu vou até tentar entrar nesse ritmo. Mas se você for olhar, que eu já consegui colocar mais de 50 lutas já no YouTube, eu poderia levar para o ShareDog. Mas como eu te falei, acredito eu, é igual, se você for procurar a luta do Rick Songreis, ele tem 3, 4 lutas, o cara tem mais de 400 lutas. Então, eu não estou atualizado, não faço questão de me atualizar no ShareDog. O ShareDog hoje é para os lutadores atuais, eu estou mais para aposentar. Claro que eu ainda vou fazer algumas lutas, porque eu não tenho nenhuma lesão que me tire do circuito. Mas eu vou fazer várias lutas ainda, mas estou chegando na verão lá os 50 anos. Então, eu tenho que entender que eu, claro que a gente fala que o nosso corpo é uma máquina, mas tem suas limitações. Então, realmente o ShareDog, se você for olhar o ShareDog, não vai achar nada, mas hoje eu já consegui pelo menos jogar quase tudo meu no YouTube. Tem muita luta antiga que o pessoal não contabilizou, mas quem sabe um dia se faz justiça. Agora, aproveitando... Padre Al, Padre Al, sobre isso aí, já te interrompendo, se você vai, paga o equipe, a equipe faz tudo isso. Claro. Sabe, eu tenho como... saber como provar, mas não é o meu... Não tem problema. Não é a minha prioridade. Não tem problema. Quem sabe faz ao vivo. Sim. Agora, agora... Isso aí. Agora, voltando para essa época até, teve uma luta, um vale-tudo em São Paulo, que o Renzo lutou com o tal de Luiz Alvarenga. Me parece que o Renzo procurou vocês para ser sparring. Procurou você, né? Tu foi sparring do Renzo? Conta aí como é que foram esses treinos com o Renzo, essa preparação dele para o vale-tudo e tal. O Renzo, o Renzo é uma lenda. O Renzo, para a gente, que na época, meio que estava, antes a gente estava bem à frente, ele tinha muita amizade com o meu mestre. Pô, eu... Se o mestre falava, vamos ali, você ajudasse a sparring do Renzo, a gente ia lá, ajudava. então, é interessante que na época o Renzo, hoje, ele até aumentou de peso. Há pouco tempo atrás, eu estava com ele aqui em Brasília, ele até aumentou de peso, mas o cara, na época, ele era um mosquito. Ele se chovesse, não molhava o Renzo. Mas o cara tem uma técnica sobrenatural. O cara é... Eu vou te contar, é um cara que, fora a simplicidade dele, o respeito que ele tem por nós, inclusive do meu professor, eu conheci ele através do meu professor. E, para mim, foi tudo de bom ter conhecido o Renzo, ter treinado com ele, ter ajudado ele a superar os objetivos dele, que, graças a Deus, ele chegou lá. Hoje é uma celebridade. Então, para mim, é uma honra. Mas tudo isso que eu organizava era o mestre. Mas quantas internas aí? Parece que o pau pegava aí, né? Nos treinos, nesse preparação. Nossa, falar sobre... Nossa, teve uma das vezes que aconteceu isso, que eu fui tentar ir para cima do Renzo, quando eu vi ele, ele estava no meu pescoço. Pô, vou ter que ir pegar essa coisa seca ou vou estourar ele na parede. Então, eu saí correndo, vou matar ele agora, esgoelando, e para, para, para. Mas, eu não... todas as vezes, sem nada especial, sempre ele era acima de mim. Um cara muito... Eu aprendi muito com ele. Tanto dentro dos rings, mas como fora dos rings também. Um cara de uma simplicidade impecável. Um cara super 10. É excepcional. Agora, até saindo um pouquinho do cenário do Vale Tudo, você teve um histórico no jiu-jitsu, que eu sei. E parece aí que teve luta porque... que não queria bater. Como é que é essa história aí? De... No meu braço, ninguém pega. Eu tenho um informante, cara. Eu tenho um informante. Você está sabendo muito, cara. Eu vou ser bem sincero. Eu participei de um ou dois campeonatos. Na realidade, eu sempre foquei para o Vale Tudo, porque eu sempre senti como, por mais que não fosse algo muito grande nem vanglorioso, o Vale Tudo, todas as pessoas na rua, até os empresários, olhavam para a gente assim como gladiadores, as pessoas que tinham diferencial. Então, eu participei de alguns campeonatos, o cara pegou meu braço e eu pensei... Eu olhava até para o mestre e falava pô, esse cara não está achando que vai quebrar meu braço? Aí dava aquelas... Vou falar que eram umas paranoias na minha cabeça. Eu segurava mesmo, virava e saía. Acho que a força sempre acompanhou, me acompanhou junto com uma técnica que eu absorvi. Me ajudou muito, né? Mas, no primeiro campeonato que participei, fui campeão. Eu já falava, eu ia lutar com o cara e eu ia falar, vou matar você. Tinha essas coisas. O cara até falou, pô, que é um campeonato de jiu-jitsu? Esse cara é doido. Eu falei, pô, mas eu não estava programado para o jiu-jitsu de kimono. Apesar que, na linhagem do meu professor, ele tinha seis campeões mundiais de jiu-jitsu. Tinha uma pancada de lutadores de campeão. Não estou falando lá na nossa terra, não. que lá ele sempre foi além. Eu estou falando a gente sair da nossa terra, pegar um ônibus ou um voo e participar de campeonatos no Rio de Janeiro, que é onde é, onde tudo começou, que foi no Rio de Janeiro. E o Banho ia lá com um grupo e quem ele levava, inclusive, ele trazia a medalha de campeão brasileiro, campeão mundial. Isso aí, mas eu sempre fui fraco, não é que seja fraco, eu focava em fazer o Vale Tudo, porque a minha família é de origem humilde. Então, hoje, vivo bem, graças a Deus, mas meu passado é meu passado, mas são minhas raízes. Então, eu realmente me preocupava em ser limitado, fazer dinheiro para sobreviver. Ô, Marcelo, eu estou tendo o prazer de conversar com você hoje. Eu estou impressionado de como você é diferente dentro da luta e conversando fora. Você é uma pessoa super calma, super assertiva, um cara tranquilo, ponderado. E eu, até então, eu só tinha visto você lá dentro. Sei lá, é uma outra visão que você acaba tendo. E eu estou achando hoje que você está sendo um cara muito bonzinho. Imagina que agora você está dentro do ringue, e vamos falar o que as pessoas querem saber. Quero conhecer o Marcelo Tigre. Fala de uma luta aí realmente sua que você acha que foi a sua luta mais marcante, mais... Você encontrou um cara mais duro aí pela frente. Fala aí pra gente. Em primeiro lugar, hoje, eu estou conseguindo separar. Todos nós temos um animal inferior aqui, o lado bom e o ruim, o ruim e o yang. Mas hoje eu estou conseguindo separar. Hoje, através de um trabalho, na época do Vale do Tudo, já era um pouco difícil, porque nós tínhamos um grupo que nós viajávamos o Brasil todo desafiando quem quisesse aparecer na nossa frente. Então, às vezes, eu estava jantando aqui e chegava uma turma e falava, vamos brigar. Então, a comida era colocada do lado e a gente saia da porrada. Então, isso, meu cérebro vivia pra isso. Nossa, eu vou falar de lutas sangrentas minhas, você vai... Mas deve ter uma que eu acho que deve ter marcado você. Qual que você acha que foi a mais marcante? A que marcou de verdade, assim, foi quando eu estava sozinho, porque muita luta que eu saía todo quebrado, era festa no final. Mas eu, quando eu fui pros Estados Unidos, eu fui sozinho. A gente não tinha condições de pagar uma equipe, não existia patrocinadores, mas eu consegui vender tudo que tinha, eu disse, não, vou lá pros Estados Unidos, eu me vi do lá sozinho, porque eu sou bom nisso aqui. E fui pros Estados Unidos, fui pro Miami, depois fui direto pro Havaí pra um evento. E o Igor Inouye, o Igor Inouye, ele, ele tinha sido campeão mundial duas vezes consecutiva no Rio de Janeiro. O cara vinha lá do Havaí ser campeão dentro do Brasil de jiu-jitsu ali mesmo na área da família Gracie, é porque o cara merece respeito. E eu fui pro Havaí sozinho e Helson Gracie, quem me deu todo o suporte, e na hora que eu fui lá no evento, eles queriam sair na porrada lá, o Igor Inouye, que era aluno do Helson, os creões. E o Enson Inouye, que é irmão do Igor, um cara que é idolatrado no Japão. E o Helson perguntou pra mim se eu tinha coragem de lutar com ele. eles estavam discutindo lá de longe e eu falei pra ele que não tinha coragem de lutar com ele. Eu brigava com os dois e não precisaria nem me preparar não, a gente brigava naquela hora ali mesmo. Não tinha esse negócio não. Eu perguntei pra ele o que ele achava de mim, eu vim lá do inferno pra brigar, eu ia escolher lutador. Eu falo assim, olha, aquele ali que tá, aquele mais gordinho ali, aquele ali eu vou bater nele de tapa, que lá na minha terra bate nas putas de tapa. Depois que eu aquecer, aí eu vou brigar com aquele mano a mano. Então, isso aí pra mim foi muito, aí as entrevistas, reportais, foi aquele tumulto em cima de mim. Só que uma semana antes do evento eu adoeci, eu não tava adaptado lá nos Estados Unidos que tudo é ar-condicionado. Eu vim lá do Nordeste, eu vim lá do Nordeste, seca, nada a ver. Então, eu adoeci na semana da luta. E eu, falando com o Bande pelo telefone, ele colocou o Carlson Grace pra falar comigo, e ele falou, pô, esses caras aí perda porrada em todo mundo. Então, essa luta me marcou muito, porque eu tava só doente, subi sozinho no ringue, não era nem o tolo, no ringue, e claro, eu fiquei sem andar, levei muita canelada na perna, minha boca foi pro outro lado, mas eu fui segurando. Depois de 10 minutos do primeiro round, no segundo, eu nocautei. Então, essa luta me marcou muito, essa luta, e foi a partir daí que o mundo conheceu quem era aquele nordestino. Eu não fui, eu não fui especificamente pra lá. Eu saí do Brasil, eu falei, mestre, eu vou pros Estados Unidos. Na realidade, a minha intenção, como eu sempre fiz vale tudo, o nosso treinamento, o treinamento com o México não é brincadeira, todo mundo sabe disso. Mas como eu sobrevi ao treino dele, o que eu via por lá pra mim era fácil. E que era, realmente, um treino do Bami, eu ficava rezando pra o dia da luta, porque o treino era muito intenso. Geralmente, eu quebrava dedo, eu e o Ricardo Moraes, é quem segurava sempre a eu, eu era o menor e tinha que segurar todo mundo. Então, pra mim, não fazia diferença. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu fui pra lutar e eu sabia que em Geógia, que é o Jacaré, o mestre Jacaré, que foi o fundador da Aliança, o Carlos Gomes falou, ó, Marcelo, tem pra você ir pra Geógia e tem pra ir, você vai tomar com o Helso. O Geógia, você vai ficar fazendo lutas, na Geógia, você ganha 300 dólares por luta, no cais do porto, tipo aquelas coisas de filme. Então, na minha mente, assim, pô, se eu faço 10 lutas, eu vou ganhar 3 mil dólares, se eu 3 mil dólares, eu tenho 15 mil reais no Brasil. Então, na minha mente, acho que até pequena, então, se eu tenho uma semana de luta, eu vou estar bem, bem de grana. Eu nem imaginava que eu iria me lesionar, que é natural isso, né? Mas aí o Helso falou, não, vamos lá para o Havaí, que tem Superbrow, um grande evento, onde já lutou muitas lendas do MMA atual. Eu falei, não, onde o Victor Belfort fez a primeira luta dele, foi onde ele lutou, foi onde eu lutei também. Então, tinha essa rivalidade, o Iga Enoite, que foi campeão mundial, era aluno do Helso Grace. Esse Enso Enoite já ganhou até o UFC também, o Iga ganhou o Pride no início, que você lembra do Pride, né? Então, foi assim, muito, para eles que estavam se matando, que o Helso veio me perguntar no estádio lotado, nós assistimos a um evento de luta, e ele veio perguntar para mim, pô, Marcelo, você tinha coragem de lutar com aquele cara? Eu falei, não, Helso, eu entendo não. Eu tenho coragem de bater naqueles dois agora, não é em um não, eu bato nos dois. Eu não tenho muito arrodeio. Você acha que eu vim lá da... para vir aqui e conversa? Para quê? Para bater foto, surfando? Eu não tenho nem postura de surfista. Aí o Helso comprou a briga, chamou toda a imprensa, o Helso Grace é um cara muito bem relacionado, e toda a imprensa quer filmar ele, ele, né? Pô, muito irmão do Rory, irmão do Rickson, e eu tive essa oportunidade de lutar. eu senti muito que eu não tinha apoio no... ali no... nem para treino, nem para estar ali incentivando, eu tinha um estádio que estava jogando lata na minha cabeça. Todo mundo contra mim. Eu estava totalmente hipnotizado para ganhar. E no final, eu consegui acertar um chute na cabeça dele, depois de dez minutos sendo massacrado, e ganhar a luta. Aí veio uma nova história. depois dessa luta, eu consegui muitas coisas lá no Havaí. Mas como diz ele, o Bani Cavalcante, ele falava assim, quando você está dentro do vestiário, aparece um monte de gente querendo te aquecer, aí puxa para cá, puxa para lá, e o mestre sempre falava assim, ei, pode tirar a mão dele, porque ele tinha que aprender, ele já aprendeu. Não é você agora que vai fazer algo aí com ele, que ele vai aprender. Hoje ele vai virar o quê? Ninja? Porque o Bani Cavalcante, ele é a cópia do Carlson Grace. Se fosse filho, não parecia um tanto. Entendeu? É incrível como ele se parece. E realmente é a verdade. Eu estava lá só fechado meus olhos e falava, ó, tem que buscar esse ensinamento do que eu aprendi. Não é, não vou criar o que eu não sei. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Agora deixa eu falar um pouco do Bani, porque eu particularmente conheci o Bani através do canal, e hoje posso dizer que é um amigo nosso aqui, uma figura realmente excepcional. E eu fico impressionado a quantidade de comentários, esse aqui? Esse aqui? É o mestre. Olha só, aqui ele ainda era magrinho ainda, olha aí o mestre aí. Esse aqui, fica no meu tatame. Esse aqui eu só tirei aqui só para mostrar um pouco dele e da história dele também, né? Assim que passasse esses tempos, eu quero trazer ele aqui para Santa Catarina, já falei para ele. Pô, mas eu fico impressionado. O cara, eu não conhecia, assim, sabe, a reputação dele lá em cima, né? E, pô, muito comentário, muitos elogios. E conta um pouco, mas você falou agora, né, que os treinos eram tão duros que você queria lutar, porque o treino era mais pesado. Mas fala um pouco dessa dinâmica que o Bani implementou, que formou esses campeões todos aí. Como é que era esse negócio aí? Como eu falei agora há pouco, treinar com o Bani era, assim, se você não realmente não fosse um gladiador, você não conseguia chegar até o fim. Nós treinávamos ao extremo. E olha que eu sempre, eles sempre brigavam comigo, diziam que eu sempre tive uma certa dificuldade de treinar pela manhã. E eles sabiam disso. Então, às vezes, o treino era pra nove, eu falo, não, nove não, dez. Era pra dez, ia pra onze, até meio dia. Na hora de almoço, começava o treino violento. E eu peguei isso, pra ser sincero, eu peguei muito esses detalhes dele. Dessa coisa de ir além, de treinar forte. Eu já cheguei a fazer treinamento tão forte que de perder o olho, na hora assim, perder a visão e para o treino. E eu falo, não, não para não, ainda não deu tempo, vamos continuar. Se eu perder o olho, eu ainda tenho outro. Então, a coisa era muito, você não tem ideia como era. Hoje, realmente, eu consigo mudar a minha, entender que o animal pode ser dentro da, da jaula, dentro do octógrafo. fora aqui, nós somos pessoas pacíficas, entre aspas. Você acha que o diferencial do treino do Bunny era o quê? Ele fazia um sparring mais forte, era muita trocação, ou então era muita parte física. Me fala qual que era exatamente o diferencial do treino do Bunny. O diferencial do treino dele, porque existia treino, não existia brincadeira. só para você ter uma ideia, eu, no início da minha carreira, eu, porque ele é cópia do caos, ninguém se parece mais que o Bunny. No início da minha carreira, eu falei, mestre, eu quero bater um saco de pancada, eu quero, né, o senhor me ajuda, me orienta, tá bom, vamos lá. E eu, eu fui, né, bater o saco de pancada e tal, e ele, ele olhou assim para mim, foi e saiu, me deixou lá assim, sozinho, eu falei, o que foi que houve? Ele falou, porra, você acha que eu vou perder tempo com essa, desculpa a expressão, essa viadagem aí no saco de pancada, porra? Ele criava um tumulto, ele criava um, o que foi que houve? Eu falei, eu vou ficar olhando você, porra, você está de sacanagem com a minha cara. Então, ele exorcizava, ele embaixava alguma coisa nele, aí eu falei, como é que o senhor quer? O senhor quer assim? Aí eu começava a quebrar a mão, o saco de pancada, e como a gente não usava nem luva, sangue dava aqui, os santos, e eu batia, 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 aí quando eu terminava, era assim que o senhor quer, aí ele falava, deu uma melhorada. Não, é assustador, então não adianta, aquele aluno pagante, bonitinho, nossa, o mestre sempre didático, uma coisa linda. Agora, na hora de treino de gente grande, esses alunos nem assistiam o treino, era proibido de ver o treino, porque realmente era o limite máximo. Então, eu não sei nem como explicar para vocês. Ele era um cara que sabia levar o cara no seu limite, e o passar até dele, era isso? Sempre passou pro limite. Eu teve uma vez um treino, eu e o Ricardo Moraes, uns dois metros e dez de altura, e eu teve um dia que a gente estava treinando muito, mas treinando muito e não acabava. Eu cheguei e falei, não já deu não, mestre, aí a porrada é comendo sério e tudo. Não, não, vai mais um pouquinho. Quebrei quatro dedos, os quatro deles na minha mão caíram. Eu falei, aí, mestre, olha isso aqui. Aí ele, peraí, me dá aqui. Ele foi, colocou no lugar, agora tá bom, vamos parar o treino, vai lá, posso dar, mas eu acho que já deu certo aí. Eu sem entender nada, eu sei que, eu quero lutar, não quero treinar mais não. Porque pra mim, sempre a luta começou, era muito fácil lutar. Eu ficava rezando, pô, tomara que dava o dia da luta, porque se eu não morrer no dia, eu vou morrer antes. Então, Padre Al, você não tem ideia, não é piada, nada disso. Tinha de, às vezes, uma das lutas que eu fiz, que eu ficava de frente com o meu adversário, eu falava assim pra ele, rapaz, eu vou lutar com, eu vou lutar com essa coisa aqui. Como não existia peso, né? Eu chegava com o cara e falava, bicho, faz o seguinte, vai embora, porque vai ser feio. Você não sabe de onde eu vim, não, porque eu passei pra ficar aqui na tua frente. Desista da luta. já aconteceu do lutador, desisti da luta, porque eu falei, cara, vai por mim. Eu disse ele pra aquele cara, aquele cara é louco. Se tu ficar, tu vai morrer. E era dito e feito. Pegava lá, eu ficava brincando com o cara. Tinha luta minha, que eu ficava brincando. entendeu? Ô, Marcelo, você me fez lembrar de uma coisa aqui que eu fiquei sabendo também. Teve uma luta aí, o Sandro vai me ajudar também, que parece que o cara se machucou tanto que o cara foi pra UTI. É isso aí, Sandro? Você tem essa informação? Cara, claro que eu tenho. Foi uma luta lá em Natal. Esse cara, eu não queria lutar com ele. Eu não sabia quem era ele. Esse cara tinha feito uma luta e desmaiou o cara e ele ainda arrancou a orelha do cara. Arrancou a orelha do cara. E ninguém queria lutar com ele em Natal. Eu falei com o... Você lembra o nome dele? Você lembra o nome dele? Lembro. Assis Carniceia. Eu tenho essa, tá no YouTube essa luta. E eu falei, pô, mestre, me treina que eu ganho desse cara. Aí ele falou, Marcelo, lembra que se você apagar alguma coisa, não vai dar tempo nem de a gente chegar lá que esse bicho é louco. Não, só me treina, me diz só o que eu tenho que fazer que eu vou ganhar desse cara. Aí ele já falou, em primeiro lugar, então tu vai lá pra dentro da academia e esquece o negócio de namorado e vamos ficar só lá porque a coisa é séria. Isso aqui não é brincadeira. Ele falou, não, eu quero esse cara. Eu quero esse cara. E fiquei três meses ali, sofrendo, treinando, mas estava muito bem mesmo e fui lutar com esse cara. Aí a luta foi bem intensa mesmo. Eu tive a honra que eu fui juiz da minha luta, foi o Zé Gomes. O Zé Gomes é o irmão do Ivan Gomes. Eu tive a honra dele ser o juiz da minha luta. Até isso me fortalece como lutador. Estava diante de um cara que estava sendo juiz da minha luta e tem uma história grande demais para o irmão dele. Então eu falei, pô, vamos lá. Mas eu estava tão preparado que aí eu dei umas fotoveladas na nuca dele e ele desmaiou, apagou. E eu, meu professor, acredito eu que o Robson Grace estava num evento. Nós fomos tudo detido, foi todo mundo preso, porque o cara entrou em coma. Aí na época tinha que ver negócio daquele contrato que a gente faz, né? Os lutadores. Pô, foi assustador. Ele falou, pô, hoje vamos ser presos e o cara lá na UTI. Como na minha época eu não lembro bem tudo, quem assumia era o bando e eu não sei o que deu. Eu sei que nós fomos liberados, isso deu um tumulto e ficamos lá rezando, tomara que esse cara não morra. Tomara que ele não morra, mas deu tudo certo, graças a Deus que ele não chegou a morrer, mas o povo foi feio. E o Robson Grace estava nesse evento, o pai do rezo Grace, assustado com as lutas da gente ao som de forró. A gente entrava para lutar com música de forró e para ele foi assustador. Pô, os caras lá no Nordeste, vão lutar com, entra com música de forró, os aviões de forró e vocês forró até dos dias atuais. Isso é bom, cara. É a história. Vamos seguir. Me fala um pouquinho, e a tua estada lá em Brasília? Conta um pouco, como é que foi isso? Como é que chegou lá? Como é que foi esse histórico de treino e luta em Brasília? A priori, para ser sincero, quem veio primeiro foi o meu professor. E ele falou para mim, pô, Marcelo, pode vir para cá, que aqui tem muitos lutadores. O pessoal aqui quer brigar toda hora. Aí, pô, eu lá no Rio de Janeiro, chegando, começando, eu ainda não estava no meu melhor como lutador. E ele aqui sozinho, né? Eu falei, não, então eu estou chegando aí. Claro que houve uma decepção. Aqui não existiam lutadores. Claro que tinha alguns lutadores. Reis Zulu lutou aqui com Edelmanes. O filho do Valdemar Santana. Tudo começou por aqui. E ganhou. Então tem o Paulão, o cara mexe paulando. Também lutou com Zulu. Então, eu vim pegando essa essência de Brasília sobre esses lutadores. Então, na minha mente, eu falei, é ali que eu vou. Está perfeito. Tem até um índio que era a segurança do presidente da época. Então, eu falei, não, Bani, eu estou chegando aí. E vim para o Brasília. Aqui começamos, aqui o Bani começou a cravar o nome dele. Então, o Bani começou a formar vários lutadores de vale tudo que já estava indo para o MMA. Já começou a tomar, todo o empresário queria apostar na luta, né? Então, a trajetória aqui foi boa porque eu tinha ele como suporte. Mas eu falei, não, aqui, o que tinha que ganhar aqui eu ia ganhando. Eu ganhava aqui todo evento que tinha, claro, não vou negar. Por mais que eu consegui ter uma preparação, bababá, mas eu não consegui discutir com o meu professor. Tinha um momento que ele falava, não vai. Se você for, você vai se arrepender. então, ele me protegeu muito. Hoje eu posso ter orgulho de falar que ele teve muitas vezes, hoje eu posso dizer que minha carreira foi intocável por causa dele. Hoje eu posso me aposentar sem derrotas, devido uma orientação. Como eu segui a risca, não teve como dar errado. Então, Brasília foi um alicerce bom da minha vida, conheci pessoas importantes aqui em Brasília que realmente me ajudou nessa minha caminhada. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho de você hoje e o futuro também. Me parece, eu fiquei sabendo que você está fazendo um documentário, é isso? É, eu através de um amigo aqui, um político amigo, um cara que me ajuda muito, na realidade eu estou fazendo um filme, um documentário, uma série e uma minissérie. E você sabe que isso demora um pouco. E para falar toda a minha história, como começou, até os dias atuais, como foi lá fora, o que eu comecei a fazer em Brasília, a parte da sobrevivência, a fome, a miséria no Nordeste, tudo que eu passei. Eu quero jogar isso aí na tela do cinema para que incentive aquelas pessoas que estão na mesma situação nos dias atuais que não desistam, que há uma chance, todo ser humano tem a sua chance. Que legal. E que estágio está essas produções aí? Eu fiz 20 anos já da minha vida. Está faltando agora, eu já fiz tudo de Natal e agora eu comecei aqui a partir Brasília para que Brasília vá para a América, Japão, e encontros com Silvestre Stallone, Hollywood, aquela Madonna, isso tudo, o Bunny até participou, inclusive, em algumas festas ali em Los Angeles, Beverly Hills, então, tudo é o início, meio e fim. Então, o que acontece? Eu fiz tudo sobre Natal, aí agora eu cheguei em Brasília, eu sei que eu cheguei aqui com 20, aí agora eu comecei a fazer novamente a segunda etapa do filme. tem bastante coisa pela frente, mas que bom que você está conseguindo fazer isso, isso aí é um grande negócio para o Brasil e como você falou, para botar o sonho em várias pessoas que pode ser realizado mesmo e transformar suas vidas ou realizar seus sonhos de uma forma geral. Agora, me conta uma coisa, você citou estrelas do cinema e da música de Hollywood e tal, os americanos eles amam os lutadores e tal, o que você pode contar de bastidores aí? O americano, aqui o brasileiro tem uma particularidade sobre isso, o americano ele valoriza tudo que você faz de bom, aqui não, aqui a pessoa não vale nada como diz meu professor, o cara é sem futuro, mas a gente ajuda, a gente cuida americano não cuida, o americano cuida do que você tem potencial e você faz o seu trabalho, é mesmo por isso que muita gente aqui, filhinha de papai, dá um jeito de atravessar a fronteira para ser empregada doméstica, porque ganha bem, americano paga bem, todo mundo sabe disso, então, tanto é que hoje existe, como é o professor, a gente treina, a gente treina, a gente treina, tudo bem, mas é uma baiana de frente, que é do, derrubando com as duas pernas, no Japão, você quer aprender judô, você vai ter que falar judô, pelo menos nas quedas, nos nomes, tem essa cultura, mas o americano viu que o jiu-jitsu é maravilhoso, hoje você vai dar uma aula, o cara, dá um double leg, dá um single leg, então daqui a pouco nós vamos fazer a mesma coisa do Santos Dumont, para nós o pai da aviação é Santos Dumont, mas na América ele não é conhecido como pai da aviação, são dois outros caras por lá, então daqui a pouco o próprio jiu-jitsu está perdendo sua essência, não é mais brasileira, vai ter que mudar até os programas que você aprende sobre luta, porque eles mudam completamente, mas por que mudam? Porque é bom, até os dias atuais, a gente sempre tem um campeão, antigamente toda categoria tinha um brasileiro com um cinturano, claro, aí acabou, o Anderson, o Minotau, todos estão se aposentando e a nova geração ainda não se encontrou, para que o nosso Brasil seja representado bem melhor do que antes, mas é um pouco difícil, porque o americano ele aprendeu o que nós temos de melhor, que é a arte suave, então aí depois que eles aprendem, meu amigo, se você me dá mais uns 10 anos, quem inventou o UFC foi um americano, quem é mestre em jiu-jitsu é um americano, não sei de onde, e sorte nossa que toda a família grega tem, o pioneirismo é muito grande, né, vem, mas eles já não divulgam tanto, eles não divulgam tanto quanto era para divulgar, de onde veio a essência, a origem, de onde nasceu, americano que é para ele, paga bem, mas que é para eles. Legal, e você, é pura verdade, e você está onde agora? Está morando aonde? Eu estou, minha residência é em Brasília, moro em Brasília, e estou tentando, só deixar passar essa fase política, eu estou tentando, eu estou voltando aos treinos, eu estava já enganjando, enganjado para lutar esse UFC, para fazer minha despedida, mas houve essa pandemia, atrapalhou tudo, parou tudo, e o UFC foi aqui em Brasília, o governador deu o decreto, com dois dias depois, o UFC houve, mas sem público, como vocês já sabem, mas eu ainda vou fazer algumas lutas, o Bani já está vendo uma luta para mim em Natal, eu já estou me preparando para fazer mais algumas lutas, quando você ama o que você faz, você não pode parar, você vai embora, até não dá mais. Então, você está desenhando as suas últimas lutas, fazer uma despedida de grande estilo, seria isso? Sim, mas como diz o presidente, o pessoal fala do malandro, que o malandro nunca para, ele dá um tempo, ele dá um tempo, mas o mesmo é lutador, quem tem a essência do lutador mesmo, de verdade, a origem, ali está bom, vai ter luta, e a gente se anima, pula para um lado, pula para o outro, e vai brigar, é a nossa essência, e quando, no meu caso, quando eu paro, eu faço um trabalho muito grande aqui, faço um trabalho social muito grande, junto à comunidade, mas quando, eu não tenho luta, não tenho treino na minha vida, a minha vida para de ser vida, eu envelheço, eu fico estressado, eu não giro, eu não consigo, então eu necessito disso para viver. Eu entendo. Agora, Marcelo, essa é uma colocação interessante, porque essas carreiras, do lutador, como do profissional do futebol, o jogador, ela é mais curta do que outras carreiras, chega lá, numa certa idade, ela termina, e fica aquele buraco, aquele buraco, lá no carro, fiz isso a vida inteira, eu amo fazer isso, e agora, mas você está se posicionando, de alguma forma, como treinador, como dono de equipe, ou só com academia, ou vai para outro caminho, não sei, qual que é a tua ideia, depois? Eu agora, eu tive, através do nome que fiz, o Mundo da Luta, veio, através de um amigo, eu conheci, um pessoal da República Dominicana, ele é presidente desse aqui, está vendo aqui, FTTF, o que é FTTF? é como se fosse o UFC, aí, o Senado está até aqui presente, eu vou pedir para ele sentar aqui com a gente, ele não é daqui do Brasil, mas, ele veio para a Uniforças, para a gente, fazer, eu até estou levando ele até o meu professor Bani, para a gente sentar, porque, vai ter um grupo aqui, que a gente vai fazer um campeão, eu já estou com um atleta, que eu estou levando direto para o Bani, para cuidar dele, apertar parafuso, para a gente poder ter um atleta no evento, então, eu tenho, esse que está aqui atrás, aqui, o Vitor Garcia, ele está até com a gente aqui, e esse aqui é o Ray, o Ray é como se fosse, assim, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, o Ray é como se fosse, vamos lá, o Vitor Garcia seria o Dana White, e o Ray ali é o cara que trabalha por trás, Os Fertida, Os Fertida, Os Irmãos Fertida, isso mesmo, e ele está até aqui no Brasil, veio exclusivamente para montar essa empresa, já criou a sede aqui, junto com a academia, e já vamos começar, preparar a equipe para ir para a República Dominicana, Europa, Estados Unidos, Natal, nós vamos fazer, vamos fazer como se fosse, como o UFC, esse é o que a gente chama de um evento itinerante, ele vai rodando cidades e tal, é isso? Como é que está, Vitor? Tudo bem? Estamos bem, graças a Deus perto do campeão aqui, Marcelo Tigre, muito gostoso, é assim, como ele estava falando, nós somos uma organização, que começa em Estados Unidos, aqui, nosso presidente e fundador de nossa organização, aqui, rei, Domás Rodríguez, ele teve a ideia, como empresário de nossa organização, e atleta, preparar uma organização, para assim, nós vamos preparar grandes eventos, exemplo, o caso meu, minha área é de 42 anos, eu fui campeão mundial de karatê, luta de karatê, aí, ele foi meu aluno, e ele falou, mestre, vamos fazer uma organização, para assim, para dar nossas ideias, nossos grandes eventos, a nível mundial, hoje estamos em Europa, estamos em Estados Unidos, estamos no Caribe, República Dominicana, estamos em Chile, estamos em Colômbia, será que entende? Sim, 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 sim. Estamos em Colômbia, estamos em Paraguai, nossa ideia agora é preparar uma eliminatoria, aqui em Brasil, que estava projetada para setembro, aí, em vista da pandemia, estamos mirando a ver mais, ainda penso que não pode ser, estamos vivendo para novembro. Agora, agora esse evento, já é um evento que já acontece, né? Já está acontecendo, né? Não. Ou nunca, nunca houve, nunca houve o primeiro evento? Não, você está sabendo de primeira, em primeira mão, o que vai acontecer nos dias atuais, inclusive, ele quer conhecer meu mestre, o Bani Cavalcanti, até para ajudar nessa, nessa jornada. Acredito eu que nós vamos descobrir vários talentos. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Então, é um evento que vocês estão concebendo, ou já está concebido, né? Mas nunca foi realizado o primeiro evento. é que ele citou, que estamos na Europa, estamos no Chile, mas estão formando conexões, certo? Sim, temos ido consertando e preparando antes de fazer nosso primeiro evento. Estava previsto para fazer em Paraguai, já que era a sede que faz fronteira com Brasil, Argentina e Paraguai. Fazer um ponto turístico. Desde Estados Unidos nos focamos por as três fronteiras, que se chama o marco das três fronteiras, fazer aquele evento aqui. Mas eu já tinha contato com Marcelo, estávamos falando de que ele tinha uns grandes atletas aqui. Entra a pandemia, aí não podemos entrar em Paraguai, porque tudo fica fechado. Aí sigo falando com Marcelo, e Marcelo disse, vem para cá, temos grandes atletas, vamos consertar esse evento aqui. Em vista disso, eu vim para cá, estamos organizando aqui. A pergunta que ele fala aqui, como se não temos nenhum evento, como que se passa? Explica apenas sobre a federação, temos Europa, temos um grupo, Brasil, temos um grupo. Exato, exemplo, comienza em Estados Unidos, nossa organização, fundada por Ray Tomás Rodrigues. Fomos consertando certas pessoas, certos exemplos. Em Europa temos a Nelson Cabrera Peralta, campeão mundial de Karate, foi meu professor, e ele é um nosso projeto. Ele já está consertando o mesmo que outros facetas aqui. Exemplo, temos em Paraguai, a Juan, que é campeão de ITF e representante de ITF da República Dominicana. em nós, em nossa organização. Brasil, temos a Marcelo aqui, que é nosso representante a nível de Brasil. E hemos ido consertando, em um ano, essas grandes pessoas de diferentes continentes e países, para, assim, começar uns grandes eventos internacionais. Perfeito. Então, nosso primeiro foco era Paraguai e as três fronteras, mas, aí não deu certo, porque fechou o incómodo da pandemia. O evento estava faltado. Agora estamos, entramos aqui, agora estamos preparando para ser uma eliminatória com fina de uma farra nacional brasileira de FTTF, que é nossa organização. O FTTF, como é o nome? Fast, não, primeiro Fast, rápido, né? Fast Thunderstorm Fight. Ah, Fast Thunderstorm Fight. Ok. Legal. Rápido, feito um relâmpago, um trovão, que são os lutadores. é igual aquela frase do Ultimate Fight Championship. Legal. Um dos últimos, né? Então, ele, o que ele está, a pergunta que você fez, na realidade... Tá bom assim. Assim. Tá bom, tá bom. Nós temos, ele tem um grupo que representa a FTTF lá na Europa. Lá já tem vários campeões locais, entendeu? Marcelo Tigre tem um grupo aqui no Brasil que já tem vários campeões locais. Aí tem um pessoal lá na República Dominicana que já tem vários campeões locais. O que é que nós vamos fazer? Ideia dele, mas que eu também já estou, já participo. Ele é o presidente da FTTF e eu sou vice-presidente. Ok. Então, quando desse grupo aqui sair um talento, a partir do momento que sair um talento, o que é que a gente faz? fica aqui uma estrela de cada categoria igual o UFC e começamos a trazer as estrelas do UFC e vamos igual o que o Bellator está fazendo com o UFC. Não é isso? vai ser a mesma coisa. Eu já gostaria de agradecer vocês dois pela essa iniciativa. O Brasil e o mundo da luta tem muito a ganhar com isso. Maravilha! Foi uma grande surpresa ter esse furo desse evento. Primeira mão, quem está tendo isso é você. Lá na frente, você vai entender a revolução que o Victor e o Ray vai fazer aqui, o Fertito vai fazer aqui no Brasil. Aguarda aí, viu? Maravilha! Obrigado! É um prazer conhecê-lo, Victor. parabéns para mim e esse gol está... Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, uma grata surpresa para o nosso canal, ter você aqui. Também tem esse furo aí do FTTF, é o Victor também. E como o Fábio falou, o lutador, com esse cara gente boa aí, é que na verdade a gente tem conhecido muitos professores, mestres, lutadores e não tem sido algo comum. Que tem sempre um grande ser humano dentro dessa máquina de lutar. E você foi mais um deles, um cara gente boníssima, muito inteligente, simpático. Eu também sempre digo, né, que ser porradeiro é uma coisa, ser um grande lutador é só para a gente inteligente. E deu para ver que você é um desses caras. Padia, a satisfação é enorme, um prazer ter te conhecido, parabéns pelo seu canal e a hora que você quiser fazer entrevista comigo, para mim é uma honra, será sempre uma honra. Conte com a gente, nós estamos vindo mais forte que nunca, igual o filme de José Alves, mais forte que nunca, com o Victor Garcia, Minaya, com o Ray, todo o furo, toda exclusividade, primeiramente vai passar pelo seu canal. Entendeu? E para nós é uma satisfação muito grande. Conte sempre comigo. Que honra, que honra. Amém, um prazer para você. Obrigado, campeão, obrigado. Fica com Deus, Padial. Amém.